Música Boa tarde galera Olha gente, que negócio é isso O tempo do show é curto Então, pouco papo, né Vamos música E o lance é o seguinte A gente só queria que vocês ficassem totalmente à vontade Não façam silêncio Não desviem seus celulares E ó, quem quiser dançar Fica no amor Aqui na frente, ó Oito do outro A troca de energia Cara, o show tá legal Tá bom gente? Vamos lá então Música 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 Música